Nesta 37ª edição da FIUDA, quem volta a marcar presença é a Multiauto. Estou com o Petércio Emanuel para falarmos desta máquina aqui atrás, esta máquina inteligente que faz a colheita do café. Conte-nos mais. Prontos, nós somos representantes da marca Keise, a Multiauto. Estamos presentes em todas as edições. Trouxemos com uma inovação aqui a colheideira de café, que já fizemos a primeira entrega da primeira máquina em África, na fazenda Vissolella, no Guanzasul. E ele realmente é inteligente, consegue fazer a colheita seletiva, separando os graus verdes dos graus maduros. E a partir do painel também pode-se programar só para a colheita dos graus maduros, nos casos, aumentando a produtividade e a produção industrial. Obrigada, Petércio. Qual mensagem a deixar para quem ainda não visitou a FIUDA 2022? Venha visitar, temos muita oportunidade, temos pacotes promocionais, estamos aqui a mostrar o potencial que a Angola pode produzir. Muito obrigada. Fica aqui o convite.